E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo No vídeo de hoje eu irei falar sobre como eu tirei o visto americano Dar algumas dicas e falar um pouco sobre o processo Então fiquem ligados após a vinheta Então vamos lá pessoal, eu vou mostrar para vocês primeiro como fazer para tirar o visto americano Todo o processo, para isso eu vou mostrar para vocês aí na prática, então fiquem ligados Então vamos lá pessoal, primeiro de tudo quero avisar que todos os links utilizados neste vídeo estão na descrição do vídeo Então o primeiro que vocês vão utilizar é o que está marcado aí como homepage Então aí a página principal, que é este link aqui Neste link você vai descer até quero obter um visto, clica lá Vocês vão até aqui ó, visto de não imigrante Clicou visto de não imigrante, vai descer um pouquinho E vem até as categorias de vistos de não imigrantes mais comuns Vai selecionar aqui turismo, férias e lazer, que é sobre o que nós iremos falar hoje E vai descer aqui até aqui ó, preencher todos os campos do formulário DS-160 Nesta outra página você já vem aqui para o começo do formulário do preenchimento Você vai selecionar aqui qual o país e a sua cidade e vai entrar com este código que aparece E selecionar Start an Application, que é iniciar uma solicitação Depois que você preencheu, vai abrir esta página aqui E tem a parte mais importante de todas, que é este ID, que é a sua identificação Com essa identificação você consegue acessar o seu formulário caso você não consiga preencher ele de uma vez Você irá utilizar ele quando você for no consulado Você irá utilizar ele quando você for pagar o visto Então você vai utilizar ele com muita frequência Então guarde ele as sete chaves, coloca no celular, grava no computador, na cabeça, no papel, na carteira Em tudo que for canto Show de bola? Este formulário, ele é um formulário longo para ser preenchido O formulário DS-160 Você vai demorar aproximadamente uma hora ou um pouco mais Então reserve este tempo para preenchê-lo Você vai respondê-lo em inglês Então se você ainda não se sente seguro para fazer isso Chame alguém que tenha um bom conhecimento em inglês e faça o preenchimento Eu não posso fazer o acompanhamento aqui do preenchimento dele Porque ele é um formulário realmente bem longo E ele é bem pessoal Então tem tanto as informações pessoais suas quanto da sua viagem Então você vai ter que responder aí por conta própria Lembrando, fala sempre a verdade Coloque todas as informações verdadeiras, ok? Se você vai ficar em vários pontos do país como eu Você não precisa colocar todos os endereços que você vai ficar Porque até eu não sei todos os endereços que eu irei ficar Então você coloca pelo menos um Que é o destino final, por exemplo, beleza? Bem tranquilo, bem sossegado Logo depois que você fez o preenchimento completo do formulário DS-160 Você vem até este outro link que também está na descrição Que é o do pagamento Então está aqui, se você completou o preenchimento Você vai clicar aqui, vai utilizar a sua identificação de solicitação Vai inserir e vai ser gerado um boleto que você deverá pagar Após isso, vocês acompanham novamente aí comigo no vídeo Então pessoal, agora que vocês já têm a identificação O ID de solicitação de visto Já preencheram o formulário DS-160 E já pagaram a taxa do visto Então agora a gente pode fazer os agendamentos O primeiro agendamento, a primeira data que vocês vão marcar É para aí fazer a fotografia que vai ser inserida aí no seu visto E também para fazer o colimento das impressões digitais A segunda data que vocês vão marcar é da famosa entrevista para o visto Então, você vai lá, marcou as datas bonitinhas Marcou os horários Você, o que você tem que fazer? Nessa primeira parte, você vai ter que chegar aí com os 15 minutos de antecedência Procure levar a menor quantidade de coisa possível De preferência, só o celular, carteira, coisa básica Os documentos de identificação É lógico, não esquecer de levar o passaporte Então você vai lá, leva tudo isso daí Vai chegar, vai ser atendido rapidamente Vai ter uma filhinha lá Você vai fazer a foto, vai fazer o colimento da impressão digital Confirmar alguns dados E só isso, certo? É bem, bem tranquilo Depois, num outro dia, no que você marcou aí Você vai até o consulado americano E vai lá fazer a famosa entrevista Lembrando que, para você entrar no consulado Você não pode estar portando nenhum tipo de dispositivo eletrônico Então você não pode estar com o celular Você não pode estar com algum tipo de relógio Que seja aqueles smartwatches Os relógios inteligentes Você tem que deixar tudo isso do lado de fora Ou não levar Normalmente, ali perto do consulado Tem alguns lugares que tem uns cofres que você pode deixar Uns armários, na verdade Que você pode deixar os seus itens São pagos, óbvio E vai depender do tamanho do volume Do objeto que você vai deixar lá dentro Também Em uma determinada parte Você não vai poder entrar com Não vai poder estar utilizando jaqueta Vai ter que estar sem jaqueta Principalmente lá na parte da revista E também não vai poder estar utilizando o cinto na hora da revista Mas tudo isso daí Eles irão avisar E sigam realmente tudo à risca Com relação a essa parte de segurança Porque o pessoal lá é bem exigente Logo que você entrar no consulado Você vai ter que apresentar o visto E o formulário 160 Que tem lá o código de barras Eles vão escanear E vão te indicando para onde ir Eles vão perguntar para você Você vai mostrar o passaporte E esse formulário Pelo menos umas três vezes Antes de chegar Até a parte da revista Passou tudo isso daí Eles vão confirmar Que tipo de visto que você está solicitando E vão te caminhar para a revista Vai pegar a filhinha da revista Vai passar como se fosse no aeroporto Passar no raio-x Tudo bonitinho Depois dessa parte Eles vão te encaminhar Até a parte de espera da entrevista Na parte de espera da entrevista Você vai ter uma filhinha lá Bonitinha Quando você for o primeiro lá da fila Ele vai vir uma moça Ou um rapaz Que vai te acompanhar E vai indicar em qual cabine Você vai fazer a entrevista Para exemplificar São várias cabines que tem Que separam o entrevistador E você por um vidro E você Vai começando a ficar meio nervoso Mas vai chegar lá Com calma E aqui eu vou falar para vocês Algumas perguntas que me fizeram Provavelmente não serão as mesmas Para vocês Então Serve só como uma base Certa E lembrando Uma coisa muito importante Que eu quase esqueci Que é com relação aos documentos Que você tem que levar Tem uma lista No próprio site De todos os documentos Que aconselhavam você levar No geral São todos os documentos Que comprovem O seu vínculo com o Brasil Por exemplo Carteira de trabalho Extrato bancário É muito bom levar Qualquer coisa Que comprove Que você tem um vínculo aqui Legal Levem Todos Sem exceção Que eu vou contar O que aconteceu comigo Agora Então vamos lá pessoal Eu tenho aqui Algumas perguntas Eu anotei Algumas perguntas Que eu lembrei Que fizeram lá E eu vou ler Para vocês E depois eu vou fazer Alguns comentários Certo Então a primeira é Qual o seu destino Como irá financiar a viagem Porque no caso Eu vou fazer uma viagem de moto Como vocês sabem Que estão acompanhando o canal Com quem eu moro Onde trabalho Onde trabalhei Se voltaria a trabalhar na área Algumas coisas Sobre as pessoas Com quem eu moro Se tinha algum irmão E onde morava Se tinha algum conhecido Também nos Estados Unidos Quanto tempo eu iria ficar lá Quanto tempo iria durar a viagem Perguntas do gênero Não é uma entrevista Muito demorada Muito prolongada E no geral A única dica Que eu tenho Para falar para vocês É que Digam a verdade Certo Este vídeo aqui É principalmente Quem vai a turismo Certo Quem está Pretendendo estudar Ou vai fazer outra coisa É um outro tipo de visto Que na verdade Acaba sendo até simples Para quem vai estudar Me trabalha um pouco Mais complicado E o de turismo Eu tenho visto Ultimamente muitos vistos Serem negados Eu não posso falar O que faz A pessoa ser aceita Ou não Certo? O que faz Dar o visto Ou não Eu sei que Para mim fizeram Essas perguntas Respondi todas Com a maior sinceridade possível Mesmo que elas pudessem Me afetar Perguntaram Se eu estava trabalhando Eu disse que sim E aí a moça perguntou E o que você vai fazer No trabalho Você vai sair de lá E eu respondi Sim Eu vou Certo? Então eu fui extremamente sincero Outra dica muito importante Além de falar a verdade É responda apenas O que lhe é perguntado Certo? Nem que a resposta Seja sim E não Você vai como? De moto Nossa Você vai de moto? Vou E quanto tempo vai demorar? 35 dias Ponto Não fica prolongando Não fala mais coisa Do que necessário Perguntou uma coisa Responde que foi perguntado E nada mais Com relação aos documentos Não pediram Extremamente nenhum Documento para mim Mas eu levei todos Sem exceção Na fila Eu consegui perceber Que algumas pessoas Que levaram o documento Eles solicitaram Principalmente Se era por visto De estudo Ok? Então fiquem ligados E levem Os documentos Terminada a entrevista Ela vai ou devolver O seu passaporte Que é sinal de que você Não conseguiu o visto Ou então ela vai falar Seu visto foi aprovado Você pode retirar ele Daqui 10 dias Ou então você vai receber Ele em casa Dependendo da forma Que você solicitou Depois de 10 dias Eu recebi o passaporte Já com o visto Esse visto tem validade De 10 anos Todo o processo Demorou a aproxer Aproximadamente uns 20 dias Foi algo extremamente rápido Eu pensei que fosse demorar Muito mais Por isso que eu já tirei Com bastante antecedência Mas foi uma coisa Muito boa Ter feito com bastante antecedência Que agora estou Totalmente despreocupado Espero que vocês tenham gostado Um pouco mais descontraído E se inscrever no canal E se inscrever no canal Não esquece de ativar o sininho Para receber notificação De quando tiver vídeo novo Todo sábado Às 10 horas Até a data da viagem Lembrando que Semana que vem Eu vou falar rapidamente Sobre o visto canadense Então não percam Um beijo Abraço a todos E missão mundo Até a semana que vem E se inscrever no canal